Olá seja bem-vindo ao canal Notícias Hoje. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Nas redes sociais, Fátima Bernardes não pensa duas vezes e surge indignada com situação. Fátima Bernardes resolveu não se calar mais e surge indignada com situação. Ela usou suas redes sociais na última quarta-feira, 8, em um vídeo em que ela aparece mandando um recado para seus seguidores, fãs e para quem estivesse ouvindo. Fátima Bernardes usou seu Instagram para mandar uma mensagem de reflexão, no Dia das Mulheres, quando falou, todo ano é a mesma coisa, chega ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu fico pensando, se eu falo alguma coisa sobre esse dia, se eu dou parabéns para as amigas, para as minhas filhas se eu comemoro, iniciou dizendo a apresentadora. Mas comemorar o quê, né? A desigualdade salarial, a falta de oportunidades em posições de liderança, a sobrecarga das múltiplas funções das mulheres em casa, a violência que diariamente tira as nossas vidas, o desrespeito, os abusos morais e sexuais, disse Fátima. Hoje, lendo as notícias do dia, coloquei até algumas manchetes lá nos stories, eu achei que talvez seja mesmo importante ter uma data para reflexão, para nós lembrarmos a todo mundo que a nossa luta, apesar de muito antiga, de muito grande, ainda está muito longe do fim, disse a famosa. Essa foi a notícia de hoje, espero que tenham gostado, me, diga aqui nos comentários de que cidade e estado você é, para eu saber até onde está chegando nossos vídeos. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda no canal, aproveite para se inscrever, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.